O candidato a prefeito da cidade de Olinda, Antônio Campos, ficou com a maioria dos votos dos quase 260 mil eleitores do município, com um percentual de 28,17%. Reunido no comitê da chapa, ele recebeu com entusiasmo a notícia de que vai para o segundo turno. Iremos mostrar no segundo turno que temos um projeto para resolver os graves desafios que Olinda atravessa, na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, na juventude, para o emprego. E vejo e quero agradecer ao povo olindense esse voto de confiança que nos deu. Quem vai para o segundo turno concorrendo com Antônio Campos é o professor Lupércio. Uma surpresa para a cidade, já que segundo as pesquisas, ele não aparecia como segundo colocado em nenhum momento. Ele teve 23,38% dos votos. São os resultados do reflexo, da receptividade que nós tivemos na cidade. A cidade, graças a Deus, não vai se deixar se enganar. Nós somos filhos de Olinda, nós simicrei no bairro de Peixinhos, já vemos trabalhando aí há mais de 16 anos e nós queremos fazer muito mais pela nossa cidade.